Olá amigos da BocNews TV, nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque e hoje nós estamos recebendo com muito prazer dois colegas jornalistas, dois diretores do semanário BocNews este bravo semanário, este vibrante veículo de comunicação que completa 30 anos de existência e nós estamos recebendo hoje, com muita honra, o fundador do jornal BocNews o colega jornalista Jairo Sérgio de Abreu Campos e também o diretor do semanário e também diretor da Faculdade de Arte e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, professor Humberto Chalô eu gostaria de começar essa conversa aqui com dois colegas jornalistas falando inicialmente Jairo a respeito dessa marca, enfim, de 30 anos, 3 décadas do semanário BocNews este bravo semanário, como já disse, sempre combativo, independente, enfim, plural, democrático aberto a todas as correntes do pensamento, principalmente do pensamento político como é fazer 30 anos com o seminário, com o semanário que você começou lá atrás com tantas dificuldades Jairo? Obrigado pela presença seja por isso, agradeço também o seu convite realmente, como a gente já tem falando ao longo da semana a questão é acreditar e lutar lutar, sobretudo lutar lutar para sobreviver, porque realmente não é difícil você sabe disso, você milita na área, o Humberto também nós somos os batalhadores da notícia operários da notícia operários da notícia, nós sempre procuramos, primamos pela independência que sempre nos custou e custa muito caro mas criamos uma marca essa liberdade é importante, é difícil, mas é a liberdade e a seriedade acho que são dois vetores que caracterizam bem o Poc é, porque realmente se você não for fazer assim é melhor não fazer jornal você tem que ter um diferencial aliás, o que nós fazemos eu acho que todos deveriam fazer, não é um privilégio nosso não, não, é, eu acho que é o correto é o correto, né enfim, a gente está feliz, né porque estão com... não é fácil chegar a 30 anos 30 anos não é fácil pensando no jornal almoçando o jornal e foi gostoso nesse período é que eu me lembrei de muitas coisas que às vezes você esquece porque o dia a dia te impede disso, né então eu tive a oportunidade inclusive de pessoas que anunciaram no primeiro ano do jornal primeiro editorial é, essas coisas todas foram muito interessantes isso para quem, para quem nos acompanha que já tem uma certa idade que acompanhou os 30 anos é, também foi muito prazeroso as pessoas mandar mensagem e para essa juventude nova aí, né esse pessoal novo principalmente de jornalismo, né para ver como é que a coisa tem que ser feita e tem que ser sempre feita seriamente inclusive o aprendizado, né porque o Boc News ele se caracteriza por isso pela oportunidade a jovens jornalistas tantos talentos que passaram pela redação do Boc News hoje estão aí no Brasil todo e o Chalume tem muita participação nisso até por ser professor, diretor de uma grande escola de comunicação da nossa região e do país enfim, Chalume, o que tem sido para você essa experiência de participar tão diretamente na redação dirigindo um veículo como o Boc News? é, uma coisa muito emocionante você poder participar nós estamos juntos aí com o Jairo há 25, 26 anos, né já 25 anos, não é isso? é, que estamos juntos aí fazendo o Boqueirão, né que foi até uma coisa que aconteceu de uma forma natural o Jairo, a gente tem uma empresa de comunicação que é Infoque que presta serviço na área de produções editoriais e tal e o Jairo veio em busca do nosso serviço de montagem do jornal e acabamos se envolvendo até porque compartilhamos do mesmo ideal de fazer o jornal e aí entra a questão do prazer realmente de você ter o prazer de poder exercer o jornalismo de uma forma livre quer dizer, dar espaço também plural para as pessoas e isso também é uma coisa que motiva a profissão e é o que é a base da própria natureza da atividade quer dizer, se a gente perder também esse ideal fica uma profissão sem graça o jornalismo tem esse encanto por causa disso que você se sentir participe de um processo de construção até da história tantos registros que vão ficar para a história que talvez alguém no futuro vai poder ler e poder também conhecer um pouco do que aconteceu na época que a gente transitou não é verdade? e a parte da educação é uma parte muito interessante também que é motivadora porque de certa forma você consegue retribuir o que você teve também na formação não é verdade? nós também fomos estudantes fomos também iniciantes de redação focas tivemos profissionais maravilhosos que nos influenciaram que acompanharam que tiveram paciência com a gente na formação até porque eu acho que a formação do jornalista é contínua e cada bagagem que ele adquire e cada ano que passa e cada dia que passa ele vai construindo também a sua possibilidade até de ampliação na sua capacidade então eu acho que isso é os dois lados prazerosos não é verdade? e... exatamente e no contexto de dificuldade que eu acho que todos enfrentam por ser também um jornal que começou de uma forma... uma forma difícil quando a crise e também pela opção de em determinados momentos não compactuar com determinadas possibilidades que eu acho que é natural que as pessoas aí cada um, cada veículo tenha sua postura em relação a tudo eu acho que nós se mantivemos fiar a nossa proposta e é isso que tem motivado a gente e agora quero crer que nesses 30 anos a gente já sente que já há também uma coletividade em torno do jornal que se vale disso também é o veículo consolidado exatamente é o veículo consolidado e é gostoso o pessoal reclamar no bom sentido de poxa o canal não chegou porque é gratuito então ele é distribuído nas regiões às vezes a pessoa vai lá e um pega na frente do outro e a pessoa e o pessoal está sempre reclamando disso poxa caramba agora graças a Deus tem na internet agora hoje vocês tem depois de 30 anos de tanta luta resistindo essa resistência democrática o jornal passou por tantas fases enfim desde a luta tanto os governos tanto os governos autonomia política de Santos enfim mas hoje discute-se muito Jairo e você nós somos mais ou menos a mesma geração de jornalistas discute-se muito Jairo há tanto tempo eu escuto falar nisso o fim do impresso o impresso vai acabar com as mídias sociais e como é que você vê isso acho que o futuro o futuro do jornal impresso está garantido eu acho que ele tem mais um tempo de vida mas a tendência é essa porque isso vai vir acontecendo no mundo infelizmente essa é a realidade mas eu acho que ainda tem mais mais tempo para isso acontecer porque você não pode lutar contra o futuro e tanto é verdade que eu gosto até de falar que nós estamos imortais agora porque nós estamos na internet a gente vai morrer e vai ficar 100 anos lá aquele negócio falando da gente se o computador funcionar se tiver luz se tiver mais alguma coisa para... eu não sou tão pessimista eu acho que vai ter um segmento que vai continuar é o que vamos comparar que é a questão que acontece hoje com o disco de vinil que está tendo até uma retomada existe então eu acho que o jornal sabe o que eu acho Chico? eu acho que ele vai sobreviver quando ele puder oferecer boa leitura quer dizer na verdade o que eu penso é que não é que os jornais estão com dificuldade porque eles também não tem o mesmo nível de leitura eu acho que na medida que você oferece boa leitura oferece uma prestação de serviço adequada correta informações bem checadas inéditas eu acho que hoje ficou uma coisa meio homogenizada em função da internet todo mundo reproduz as mesmas coisas que ficam pelos mesmos ângulos de visão quando você encontra pontos de vista diferentes e análises diferentes e balizadas e bem feitas eu acho que esse prazer nunca vai perder porque é a própria leitura uma coisa interessante aconteceu com o livro quando se criou essa questão do tablet que a pessoa poderia ler pela internet na verdade estimulou a nova geração a conhecer o livro em papel porque o cara começou a ter prazer na leitura digital e encontrou mais prazer ainda no livro de papel que você pode levar você pode ler no ônibus você pode no balanço você não treme quer dizer é diferente a leitura é o conforto de leitura tem gente que não abre mão e não é impressa no book news muita gente recebe a edição virtual na sexta-feira nas primeiras horas da noite já tem a edição virtual mas tem gente que pode dar uma olhada assim mas na verdade no dia seguinte vai pegar na banca e espera chegar em casa porque o Jair colocou um detalhe interessante a questão digital ela perdura quando ela é bem organizada porque é a mesma coisa da fotografia aqueles álbuns que estão na sua casa você tem as fotografias até hoje aquela fotografia que você tirou do celular que era legal você já não sabe onde guardou aí quebrou o celular o chip não funciona quer dizer isso também é uma coisa que no meu entendimento não está muito bem resolvida porque você vai ter que ter um sistema de arquivamento que permite e também tem a questão dos CDs das fitas quer dizer a coisa vem evoluída no papel quando se quer resgatar algum momento histórico o registro está no papel é memória é história e que é milenar você tem referências aí é milenar nós estamos este é um nome político e eu e o grupo em foco enfim o book news o jornal sempre trabalham pesquisas eleitorais aliás é uma marca é uma marca exitosa positiva do grupo em choque do jornal o book news que são as pesquisas eleitorais é um índice de acerto magnífico extraordinário reconhecido por todos o trabalho do tipo de pesquisa este ano teremos eleições municipais teremos pesquisas também este ano bem provável claro que vamos ter isso aí já está no prelo já está no prelo já está no prelo já está pronto são seis meses e falando de pesquisa eu queria também aproveitar o momento né e fazer e falar também de uma pessoa que é muito querida aqui nossa eu estou falando do Fernando de Maria sem dúvida que é o rapaz que faz é o caçula nosso é o outro diretor responsável pela essa área e eu quero contar também uma história para os nossos internautas telespectadores que é uma coisa assim fantástica no começo do jornal o jornal devia ter uns três, quatro, cinco anos e o professor o professor o professor nosso de de jornalismo como é que é o nome eu esqueci o nome dele foram vários não o amigo do Fernando inclusive o professor o professor o professor o professor o professor o professor me convidou para falar sobre o jornal de bairro na classe lá da da Unisantas né aí eu fui na classe para falar você sabe quem é o aluno que estava lá? Fernando de Maria já naquele momento ele já tomou consciência e conhecimento do jornal do Boquerão e quis o destino né o professor o professor foi um dos diretores e um dos grandes baluartes desse jornal e o professor sabe por essas pesquisas pela metodologia que o grupo em foco desenvolveu e que cujo nível de acentos é realmente sem sem contar a área administrativa que o homem é demais nessa parte administrativa é um ex vamos ter pesquisa no eleitoral? vamos ter pesquisa sim nossa ideia é esperar a região que se prepara como a gente vai aguardar a definição também do quadro né até de registro porque também não adianta a gente fazer uma pesquisa especulativa que fica naquele plano que a pessoa vai ser candidata ou não então vai se definir o quadro né a partir do registro dos candidatos a gente vai fazer a primeira pesquisa no início da campanha né e aquela tradicional que é na véspera né que é pra poder checar depois o nível de acerto né vale lembrar o seguinte que o grupo em foco fazem pesquisa inclusive em eleições proporcionais o que é uma coisa dificílima de se fazer e o cargo majoritário é até relativamente mais simples agora o de proporcional é difícil porque são muitos candidatos são centenas de candidatos por exemplo a Câmara Municipal do Santos se você trabalhar uma pesquisa num universo desse sabe Chico eu acho que nesse contexto nessa eleição particularmente que já inclui algumas mudanças né de caráter operacional até porque as campanhas serão menores né serão menos tempo né eu acho que a pesquisa vai ser um elemento muito fundamental pra balizar algumas ações aí principalmente de né pra o eleitor ter uma visão do que da opinião assim do reinante né sobre vários temas e também pra definir porque eu acho que é muito curta né essa campanha agora se tornou um período muito exíguo né as pessoas vão ter pouco tempo pra discutir temas importantes e vamos ver o que vai acontecer 2 de abril é o prazo para desincompatibilização sim né então estamos aí às vésperas desse processo a questão da mudança de partido já inspirou o prazo já inspirou agora começa de fato o processo em si com as pessoas se afastando das suas funções pra poderem disputar as eleições depois temos uma eleição agora mudou a legislação 45 dias de campanha diminuiu também o horário político né o horário político enfim teremos como disse bem disseram os nossos convidados uma campanha bem rápida uma campanha diferente né um país também diferente diante de toda essa crise nós estamos vivendo crise política que o jornal vem acompanhando semanalmente e aí eu acho que entra a questão da importância do jornalismo né como papel fundamental que o jornalismo exerce né eu acho que ele eu acho que a evolução do jornalismo né a gente que está aí tantos anos a gente acompanha eu acho que a gente mudou daquela característica inicial e se virou essa ideia também do entretenimento né que até discutida por muitos né mas eu acho que no no final o papel que o jornalismo cumpre né em âmbito que seja né nosso local regional no caso nosso aqui é de extrema importância para a sociedade eu acho que a sociedade tem que participar realmente e apoiar os veículos de comunicação né Chico quer dizer eu acho que a democracia ela requer isso e as pessoas tem que entender que os veículos assim como todos os outros meios né eles têm uma postura e que deve ser né apoiada pela sociedade ou não às vezes até rechaçada né dependendo do papel que ela cumpra né às vezes aquele mau jornalismo que também reina a gente tem que como toda a sociedade brasileira não só na área política como todas as áreas profissionais né a gente também a sociedade ela auxilia na medida que ela que ela apoia que ela né ela participa também né dando sugestões participando de forma efetiva ela contribui para isso também de ressaltar os veículos realmente que buscam fazer um papel cumprir seu papel primeiro é aquilo né Humberto é aquela definição clássica de jornalismo né que é uma tarefa uma missão sublime de informar e de formar a opinião pública é isso que os jornais sérios fazem é isso que o Boc News faz semanalmente né e o Boc News aqui sem favor nenhum é um belo exemplo daquela definição também de jornalismo do mestre Cláudio Abrão que dizia que jornalismo é o exercício diário da inteligência e a prática cotidiana do caráter ou seja inteligência e caráter eu acho que o Boc News cumpre muito de forma exemplar esses objetivos né esses requisitos enfim da profissão meus amigos nós estamos já nos aproximando do final do programa vocês sabem passa rapidíssimo já como diria o Chico Alísio é VaptVupt né VaptVupt é essa plataforma digital na internet da Boc News TV que é um outro vídeo que aliás ficou muito muito bonita a homenagem prestada aos 30 anos do Boc News apesar do vídeo feito pelo nosso Romilson Santa Rosa um depoimento aliás emocionante do Jair do Céu parabéns por esse depoimento meu Jair e mais do que isso parabéns por esses 30 anos de luta de resistência democrática deste nosso bravo semanário que é o Boc News e também fazer uma homenagem Humberto ele também fez parte do jornal faz parte faz parte do Boc News com aquela coluna que também que era demais lida e que agradece também a sua participação nesses 30 anos eu que agradeço uma mensagem final para os nossos internautas a respeito na verdade é um convite né Chico para que os nossos internautas agora nossos leitores internautas agora continuem né prestigiando o Boc News né continuem aí colaborando enviando mensagens e participando de uma forma efetiva que hoje eu acho que essa possibilidade criada por esse meio digital trouxe essa possibilidade né de você como cidadão participar contribuir dar uma sugestão e até orientar às vezes né corrigir alguns erros que são cometidos né então na verdade fica o convite para que a população participe o nosso público participe pedir cada vez mais aí que isso para nós é muito importante sem dúvida nenhuma acho que esse é o caminho esse caminho de verão e que o nosso Boc News como eu costumo sempre dizer eu estou bravo semanário porque resiste pela sua independência pela sua pluralidade aberta a todas as correntes do pensamento sem qualquer vínculo eu acho que isso é importante essa independência do jornalismo isso sobretudo a independência e pluralidade portanto só me resta dizer meus parabéns a vocês ao Jairo fundador do Boc News pelo Chalub diretor do Boc News também pelo Fernando de Maria que não está aqui presente o Fernando também é muito ocupado né demais 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 Fernando de Maria que é o seu diretor a ele um grande abraço e principalmente a toda a equipe do Boc News do Boc News do Impresso Boc News TV o Bruno o Ron enfim toda a equipe a Cris Ronaldo Malacarne Ronaldo Malacarne grande mala enfim toda a equipe administrativa de colaboradores do Boc News por esses 30 anos são todos eles são todos e parabéns isso é um trabalho jornal é trabalho coletivo não é trabalho de uma pessoa de duas pessoas de toda uma grande equipe para oferecer a você internauta você eleitor toda semana um grande veículo de comunicação como é o nosso Boc News que tenha uma vida longa e assim estamos chegando ao final gostaria de agradecer muito a presença do Jairo Célio de Abreu Campos colega jornalista do Humberto Chaluto também colega jornalista por essa participação neste programa em homenagem aos 30 anos do Boc News muito obrigado aos amigos internautas e até a próxima edição do Jornal de Boc 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 O que é isso?